Olha o sucesso Pega o teu carro, bate na minha porta, deita em nossa cama, faz amor comigo, não deixa esse medo separar a gente, me surpreende Pega o teu carro, bate na minha porta, deita em nossa cama, faz amor comigo, não deixa esse medo separar a gente, me surpreende Me surpreende ao nome da canção Olha que você tem razão de não me dar razão, você tem direito de não me querer por perto Tem mais de mil motivos pra me dar não, só quero uma chance pra provar que eu tô certo, tô aqui no mesmo endereço que também era seu Me surpreende Pega o teu carro, bate na minha porta, deita em nossa cama, faz amor comigo, não deixa esse medo separar a gente, me surpreende Pega o teu carro, bate na minha porta, deita em nossa cama, faz amor comigo, não deixa esse medo separar a gente, me surpreende Pega o teu carro, bate na minha porta, deita em nossa cama, faz amor comigo, não deixa esse medo